Estamos de volta com mais Entre Nós. Juntos. Tá cheirosa, porque é azulzinho aqui, olha que lindo, é tudo azulzinho aqui. Tudo azulzinho, é. O que é esse olho aqui? Mostra pra galera. É o olho grego, é o olho que afasta os maus olhados. Não acredito em nada disso, pra falar a verdade. Esse negócio de pôr o... Funciona, mas por quê? Porque é pra as pessoas não sugarem a sua energia. Isso, exatamente. Você tem que estar de forma super positiva, tranquila, com a sua energia elevada. Às vezes vem pessoas de sugo um pouquinho, você faz um treinamento e volta com a energia normal. Isso, por quê? Pra você não sair da sua conexão com o universo, que ele tem o de melhor pra gente, sempre. Aproveitando que você tá falando de conexão com o universo. É, pedra é bom. Pedra é bom. Pedra é bom pra tacar na cabeça de alguém quando fica enchendo o saco. Aí pronto, acabei de falar. Não, tem, tem. Gente, aquele momento de evolução acabou, vem a remontar. Vamos falar de, beleza? Vamos falar sobre harmonização. Harmonização facial, você já ouviu falar sobre isso? Você já teve? Já fez harmonização facial? Várias vezes, eu acredito que, eu acredito muito. Principalmente, atenção, vocês mais jovens do que a gente. Claro, isso serve também pras pessoas mais velhas, mas as pessoas mais jovens... Tá me chamando de velha, Alex? Não, as pessoas mais jovens, elas fazem uma prevenção e é mais fácil, inclusive, pra quem faz esse trabalho de harmonização, que é o caso da doutora que tá aqui, inclusive, pra ela identificar onde você vai ter ocorrências de velhices mais rápida, precoce. Então, ela trabalha nesses pontos. Olha que inteligência de protocolo montado por essa profissional que vai nos apresentar e falar um pouquinho da harmonização facial. Só envelhece quem quer, hein? Exatamente. Então, presta atenção na maravilhosa, aliás, linda, né, que tá aqui presente. Ela já teve uma grande experiência na Europa, morou na Itália, ministra cursos pelo Brasil, né, agora no final de semana. E para o exterior. Estará agora na Espanha e Barcelona, ministrando o curso, uma pessoa muito importante, dotou a cidade de Sorocaba pela beleza, pela tranquilidade da nossa cidade. E é bom receber uma pessoa com essa instrução aqui. Nossa querida Ana Nigro, bem-vinda. Olá, tudo bom? Núdia, mulher linda. Graças. Tudo bem, Alex? Tudo bem, né? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom falar de beleza e principalmente de rosto, né? Porque a entrada nossa não tem jeito, né? É o rosto, né? Ah, eu amo beleza, amo trabalhar com faces, é minha paixão, né? Esse seu trabalho, ele vai além de uma simples técnica de estética, né? Existe um estudo, um aprofundado que você desenvolveu ao longo dos anos. Me conta um pouquinho sobre isso. Não, exatamente. Todo mundo pergunta o que é a harmonização facial, né? Então, a harmonização facial, ela é um conjunto de técnicas, né? De técnicas minimamente invasivas, de procedimentos, né? Que nós realizamos na face de cada paciente. Para devolver uma proporcionalidade, né? Para ressaltar a beleza individual de cada pessoa. Isso que eu ia perguntar. Na parte de harmonização, você não tem padrão de beleza. Você não cria o estereótipo para todo mundo. São belezas individuais, não é, doutora? Exatamente. Funciona assim. O paciente chega para mim e eu faço uma análise facial daquele paciente, tá? Então, eu vou, através de uma análise cefalométrica, são medidas, são ângulos. Eu vou individualizar aquele paciente e eu vou, através dessas medidas, saber aonde é que eu vou mexer naquela face. E você vai melhorar, né? Exato. Então, nós dividimos a face em três terços, né? Horizontalmente e em cinco terços verticalmente. E a partir daí, nós temos medidas específicas. Vocês já ouviram falar do número áureo? Não. Um vírgula seiscentos e dezoito? Não. Então, a sequência de Fibonacci também, aqueles números que a gente assoma dos dois últimos números, ele chega aproximadamente nesse número da beleza, que é o número um vírgula seiscentos e dezoito. Né? Esse número a gente encontra aonde? A gente encontra na natureza, a gente encontra no design de objetos que nós compramos, carros, arquitetura. Então, assim, é um número aproximado, por isso que ele é chamado de número áureo. É um número aproximado da beleza. Da beleza. E isso a gente usa na face. É um ponto o quê? Um ponto seiscentos e dezoito. Vou te chamar agora de um ponto seiscentos e dezoito. E aí, um ponto seiscentos e dezoito, beleza? Gostei. Então, é todo um estudo, né? Por trás da harmonização facial. Não é somente por isso que não tem uma padronização. Porque não é somente o paciente chegar lá pra mim e, ah, eu vou fazer uma amassada do rosto, né? Agora tá na moda o efeito blush. Então, eu vou fazer uma amassada do rosto aleatoriamente. Não. Você vai afaziar a amnésia desse paciente, né? Essa técnica, você trabalha até, inclusive, a luminosidade facial. Sim. Como assim? Eu sei que você tá com muita luz aí, né? Não sei se é luz espiritual ou foi aplicada essa luz. Muito obrigada. É o conjunto da obra, Alex. Muito obrigada. Mas, olha, é o seguinte. Eu comecei essa técnica, inclusive, eu escrevi um capítulo de um livro sobre a harmonização. Foram pacientes de uma idade aproximada de 30 a 45 anos que chegavam pra mim no meu consultório e me diziam, Doutora Ana, eu não sei, eu tô me sentindo meia caidinha, meia triste. O que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Né? E eu identifiquei pontos de luz nessa face, tá? Através do quê? Através de maquiagem. Nós mulheres amamos a maquiagem, né? O iluminador, né? O iluminador. Então, assim, o que que eu vou ressaltar na face dessa menina que eu acho ela tão linda? Mas, assim, eu consigo deixá-la melhor? Eu consigo, tá? Mas isso não é maquiagem, isso? Não, isso são procedimentos estéticos minimamente invasivos. Mas serve pro homem também? Também. Eu quero. Eu faço muitos homens. Mas outra coisa que a gente tá comentando aqui sobre a questão de antecipar, ou seja, quanto mais jovem, melhor ir pro consultório. É isso? Então, na verdade, assim, depende do procedimento, né? No procedimento da toxina botulínica, que é o famoso butox, que é a marca comercial, por que que é ideal seria a gente antecipar um pouquinho, né? Pra prevenção. Porque, assim, com a mímica dos músculos da face, nós produzimos movimentos e rugas dinâmicas, né? Rugas que não estão estáticas. Então, com a toxina botulínica, começando aí, não sei, depende da força muscular de cada paciente, mas uns 30 anos, né? 20, poucos, 30 anos, você consegue, a gente consegue diminuir essa marca de expressão que pode ficar na sua pele. Então, antes de vincar, você já vai lá e aplica pra não ficar ouvindo. Isso, antes dessa ruga virar estática, eu trazo ela, eu bloqueio, né, com a toxina. Qual que é o principal pecado capital pro rosto que a gente comete ao longo dos anos? Falando de envelhecimento, né, é um ponto muito importante na harmonização facial, porque a gente trata, além da beleza, da proporcionalidade, a gente trata do envelhecimento, né? Isso é a questão, acho que, no fundo, é a principal, né, a mais importante. Então, assim, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo os compartimentos de gordura que nós temos, superiormente, nessa região de osso zigomático, do mar, da maçã, do rosto, né? A gordura, ela vai cedendo e isso vai tirando o suporte do tecido, da pele, da face, né? Então, o que eu faço nesse caso? Eu reposiciono esses tecidos com volumizadores e, dependendo da idade, eu uso ou o ácido alurônico em si ou um bioestimulador, tá? Que é um volumizador que produz colágeno de 18 a 25 meses. Então, ele trata de um rejuvenescimento, ele trata do envelhecimento, produzindo colágeno e elastina na nossa pele. Por até dois anos? Por até dois anos. Então, tem bastante tempo, né? Sim. Tem algum tempo, Alex? Claro. Os procedimentos são todos feitos com anestesia, né? São bloqueios de nervos principais, então, bloqueio infrarbitário, bloqueio de nervo mental. A gente também usa as pomadinhas anestésicas de uso profissional, não são aquelas que a gente encontra em farmácia. Então, procedimentos em dolores, desconforto mínimo, recuperação maravilhosa. É feito cinderela ou não? Ou tem um tempo pra começar a ter efeito? Então, depende, né? A toxina botulínica, sim. A toxina botulínica, a gente não sai do consultório e já tá tudo lindo, né? Nós esperamos o efeito. Vai ficando bonito, exato. Vai ficando esticadinho, esticadinho, né? O olhar, ele vai ficando melhor. Abrindo o olhar, exatamente. Então, de três a sete dias, começa o início do efeito da toxina botulínica. A partir do décimo quinto dia, é o efeito total da toxina botulínica. E com a parte dos volumizadores, não. Aí o paciente já sai e já tá volumizado, já tá pronto ali. E doutora, qual o tempo pra esse paciente que foi até você, fez as aplicações? O tempo pra retoque? É necessário retoque? Depende de cada caso? Então, eu não chamo de retoque, né? Eu chamo de retorno. Porque, assim, o retorno é muito importante pro profissional, tá? A gente precisa do feedback do paciente. Eu quero meu feedback do meu trabalho. Então, o meu paciente, ele volta sim, tá? A partir dos 15 dias, ele tá voltando. Ele tá retornando pra mim, pra eu ver como ficou os procedimentos que eu fiz. No caso, se eu fiz a toxina botulínica, se eu preciso fazer mais algum acréscimo ou não. Tá? Se esses volumizadores que eu inseri na pele do meu paciente, fio de sustentação também a gente faz, então... Acho lindo o que fica, filósofo. Isso. Pra mulheres que estão com a pele cair com 50 e poucos anos, 60 anos, o fio é uma magia e resolve mesmo, né? Maravilhoso, né? Mas é, mas começou com uma idade um pouquinho mais avançada, né? Também. Né? É. Estimula a colágeno, né? Nossa, fica ali. Tem uma amiga minha que ficou poderosa. Ela fez uma aplicação no monotrólogo. Ficou toda... Nossa, parecia um furacão a mulher, né? Voltou a ser menina. E fez esse tal de fio aí. Ela ficou linda. Sim. Outra coisa que eu vou falar, muito importante, dentro da harmonização, eu trabalho muito indicando os meus pacientes pra tratarem com orto-moleculares, com profissionais da saúde que mexem com hormônios, porque... Tem que renovar a célula. Tem que renovar, exatamente. Eu preciso de progesterona, eu preciso de uma mulher jovem pra produzir o colágeno. Não adianta ter rosto bonito e corpo acabado, né? Não, gente, é o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra. É saúde, né? É saúde, tem que estar... Ah, hoje, 80 anos, era 60 no passado, não é isso? Exato. Você é a prova viva, né, Alex? Mas você tá me saindo do programa, hein? Tô aprendendo. Tá baixando o speed do Lila Galvão em você aí? Não. Barbaridade, viu? Jovem de jeito nenhum. Minha pele tá boa, doutora. Você é jovem. Ai, você é linda. Maravilhosa. Venha sempre aqui, tá? Gostei da sua. Construir a muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Ah, lembrando que tá no GC, né? Tá aqui, ó. Tá aqui aparecendo agora as redes sociais dela. Sigam ela pelo Instagram, pelo Facebook. E só não fica bonito quem não quer, né, Alex? Tem canal no YouTube também? Não. Tem que criar um canal no YouTube pra ensinar as pessoas a ficarem a linda, mais bonitas e bonitos também. Obrigada. E você, doutor Sorocaba, agora? Porque é uma cidade maravilhosa. Eu fui super bem recepcionada. Eu adoro aqui. É uma cidade tranquila. Tem tudo. Você escolheu Sorocaba pelos olhos ou pelo coração? Pelos olhos. Essa pergunta sempre a chefe de todos. Então, a receptividade. Então, tá bom. Bem-vinda, então. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Boa viajar à Espanha. Obrigada, muito obrigada. Bom curso pra você. Tá vendo só? É o Entre Nós, sempre com novidades interessantes pra trazer assuntos fora do comum, né? Pra você ficar mais bem informado. Assim como agora a Anetomé vai falar pra gente da Sofá Decora. E aí E aí